A jovem Manuela, chamada carinhosamente por todos de Manu, era uma mulher de muita formosura. Sua beleza chamava a atenção e despertava os olhares dos moços de Carnaúba, sítio onde residia juntamente com os Pereira. Manu tinha um relacionamento amoroso com o Luiz Padre. Segundo o Sr. Francisco Gonçalves Jaquino, conhecido como Chico Brachedes, nas proximidades da Fazenda Pereira vivia a Sra. Bem-vinda Feitosa, mãe de um rapaz conhecido como Luiz Neco, um jovem de boa aparência que acabou se encantando com a beleza de Manuela. Após alguns encontros às escondidas, eles se apaixonam. Sabendo do grande risco que corriam devido ao envolvimento de Luiz Padre com o cangaço, Luiz Neco convence a jovem a fugir com ele para o estado da Paraíba, onde julgava que estariam a salvo do perigoso Luiz Padre. Ao tomar conhecimento do fato, Luiz Padre logo procurou vingança. Foi até a casa de dona bem-vinda e procurou saber do paradeiro dos dois. Como a pobre senhora disse não saber, ela foi retirada à força de dentro da casa e os cangaceiros atearam fogo à residência. Ao tomar conhecimento da existência de familiares de Luiz Neco na localidade denominada Cipó, no município de Cajazeiras, Luiz Padre juntou seus cangaceiros e partiu para lá sem demora, achando que iria encontrar lá o casal foragido. Ao anoitecer, o bando chega a seu destino, vai à residência do senhor Osório Bezerra, cunhado de Luiz Neco, e ali o prendem, juntamente com sua esposa Isabel, conhecida por todos como Dona Belinha. Luiz, então, vai à procura da casa de Justino Pereira de Alencar, irmão de Luiz Neco. Como ali também não encontra o casal, e enraivecido, Luiz Padre, depois de torturar Justino, comete a grande atrocidade de castrar o homem inocente. O bando de Luiz Padre, após devastar a propriedade de seu Osório, destruindo o que podia, roubando animais, joias e objetos de valor, leva aprisionada a Dona Belinha. Justino Neco foi conduzido em uma rede à cidade de Cajazeiras, onde escapou da morte por um milagre. Dona Belinha, após uma intervenção do bispado de Cajazeiras, foi devolvida a seu esposo. Texto base extraído do livro José Inácio do Barro e o Cangaço, de Sousa Neto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto